Olha vim encontrar aqui a patroa e a empregada, as duas mulheres que fazem coisas boas aqui nessa ilha terceira que preparam tudo... É ou não é? Olha 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 Andréia... Mas vim tá cheios de vergonha senhora... Tá... A gente tá cheios de vergonha... As pessoas muito envergonhadas... A gente tá cheios de vergonha... As pessoas muito envergonhadas... Esses imigrantes mandam-te visitas... Ai eu também mando muitos pra eles, então que eu gosto deles, tenho tantas saudades este ano, não havia tanta gente, eu dizia, opa, aquela pequena, aquela Andréia muito simpática, a gente para o ar, a nossa ilha agora já está a ficar vazia, a gente para o ar, mas vocês enchem a ilha, que a vossa simpatia, que a vossa alegria, os produtos ainda continuam, continuam, e supostamente depois da manhã seria a festa de Porto, é verdade, havia montes e montes de gente, olha, amanhã era a Rua dos Boiões, a Torrela da Rua dos Boiões, depois da manhã era aqui, era a festa de Porto, era uma alegria, era cheio de gente, que era para a gente vender mais uma coisinha, e encerrava quase o ano, na segunda-feira era São Carlos, mas já deram tolerância de ponto, mas dá tolerância de ponto sem festa, para que é que serve para a missão? É meio triste, é meio triste, muito triste, muito triste, mas se eles vieram aqui no Domingue e me suavam de comer uma coisinha, a gente já fica muito contente, muito contente, muito contente, venham comer coisinhas para a Andréia, a gente já teve a fazer muitas coisas para o fim de semana, olha o bolinho que ela tem aqui de canela, ah, até o fim de semana também tem coisquerões, Sr. Ivo, já deseja-lhes para comer coisquerões, então Andréia, tu agora no Domingue, hoje é sexta, no Domingue vais estar aqui em baixo também, vou estar aqui todos os dias, portanto meus amigos, não há atores aqui no Porto, mas já há coisas boas, muito boas, muitos petiscos para comer mesmo sem touradas, olha, caramelos, caramelos, amendoins, scouts, donuts, netos, cusquerões, eu vou-te mostrar, Sr. Oh, olha, olha, portanto, no Domingue venham aqui abaixo, fazer uma visita, ver o mar aqui, fresquinho da nossa terceira, venham, ah, Sr. e desafias estas, olha para isto, oh, 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 isto é a alegria de muita gente, caralho, dá alegria, ah, isso é alegria, as coisas boas, até cheira a carnaval, mas não é bem isto, as coisas boas estão sempre alegrias, estão, dão sim, eles ficam felizes de olhar para isto, então domingo vais ter material aqui com de coira, vou ter material deste, e muitas, muitas Donetes, espero que apareça muita gente para ver como elas, queijadas, e aproveitem também para comprar crotume e doce para o inverno e doce de figo, doce de amora, doce de arraçada, de pêssego, de uva, de malagueta, crotume caseiro, o André tem tudo aqui. Olha o vinho para os petijos para o domingo, ainda podem fazer um churrasco ou dois para aí. A coisa vai. A coisa vai devagarinho. Aqui não falta nada. Nada. Batatas fritas, tem uvas, tem caramelo, olha caramelo, olha o que eu já fiz de caramelo já. Ei, pisão disparado. Batata doce. Batata doce, frita. Agora a Lidiana teve as cascala. Ah, Lidiana. Fiqueis mal desses braços. Foi ontem. Essas raparigas trabalham para o vosso prazer, para a vossa satisfação. Amém. Para satisfazer os nossos clientes. Ah, Lidiana. A Lidiana, ainda para o vosso prazer, para o vosso prazer, para a vossa satisfação. E para te preparar essas cozinhas todas dá o que fazer. Está muito trabalho. Está muito trabalho. Está muito trabalho, não é? Mas o pessoal gosta. Diz uma coisa, André, é sano, portanto, não haver muita gente para cá, mas correu-te mais um ano, o verão. Correu melhor que eu esperava, pelo menos o mês de Agosto, que é o mês que a gente aposta mais um bocadinho, correu melhor que eu esperava. Quer dizer, ali teve ali um tempo que tu, talvez em junho, julho… Junho… 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 A gente estava assim um bocadinho todo triste, mas depois melhorou o Agosto. Tu lá consegui, ai que esse ano vai para o Manete. É, foi mesmo isso. Mas depois o Agosto já vêm muitas pessoas, as pessoas saíram de casa, veio muita gente tomar banho porque estava a bom tempo, acabaram também por chegar alguns imigrantes, algumas pessoas das ilhas, muitas pessoas das ilhas também. Também vem muita gente. E também das ilhas eles compravam? Compravam, compravam. São Miguel gosta muito de comprar aqui, provar as nossas coisas. A gente tem uma ilha com muitas coisas a oferecer. A gente tem muitas coisas diferentes. Eles gostam. Isso então agora já… Mas mesmo assim o Agosto foi melhor do que eu esperava. Há uma semana para cá então isso está mais fraco, o tempo já mudou. O tempo saiu do verão e entrou no inverno. A partir do dia 15 entrou mesmo no inverno. Ainda vai fazer uns diazinhos bons. Mas o pessoal agora já… Agora as colas também começaram, tem menos gente. Mas ainda vem muitos atrás dos figs e das uvas. Ah sim? Ainda tens figs? E do bolo de canela e do laranja com os orifes pôs no canal. Comer… 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 Bolo com figs… Ah é uma coisa bem boa. Aqueles vão disparar. Aquele salgarim ainda vai ficar famoso. Vai ficar com a Yard de Jostadeu. Que está ali igual. É… É… Eu vou levar daqui a bocadinha então vou te levar os últimos figs daqui e as últimas uvas. É… É senão que o ano está quase a acabar. Os últimos figs… E do meio… Este fim de semana vou ter milho cozido. Milho branco cozido. Portanto… Muito bom. Muito bom. Depois da manhã, domingo do Porto, não há touros mas já há coisas boas aqui em Bás. Há muitas coisas boas. Há alegria dessas jovens e há cozinhas boas aqui caseiras. Venham, preparam-se para o inverno. Doce, melegueta, massa de melegueta… E vai, eu comecei numa festa mas já há muita coisa para ver. Eu… Muita coisa para ver. E para comer também. 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 Outro dia… Já temos um estoque cheio de doce ó. Ah não, tu estás bem aparelhado. Ah não. Estou a pensar numa festa de Porto. Sem touros mas com festa. Com pessoas, pelo menos. Oh André, como foste muito vista, também fez diferença. Fez muita diferença. Apareces aí na televisão… É, ainda vem muita gente atrás dessas coisinhas. E ele… Tu mostras… E eles vêm, que eles sabem, eles ficam… Eipa, amém, vou buscar uns poesos, vou buscar umas uvas, vou buscar uns fogos. E muitos já disseram, ai, antes de ir para o ano então, quando a gente for aí, a gente quer ir fazer uma visita… Ah, ainda ontem teve aqui um agente do continente, que viu também lá fora o seu canal, e eles estiveram aqui também atrás dessas coisinhas. Ah. Eles dizem logo, é Andréia? É mesmo igual. Já vi. Ah, Andréia. Está a ver como a publicidade faz muita coisa. Muita coisa. É muito importuante. Muito importuante. Muito importuante. Mas de qualquer maneira beijinhos a todos e que para o ano seja melhor. Que haja saúde acima de tudo. Não há nada com a má simpatia dessas jovens. Ah, Liana, tu também tens pessoal aí para fora conhecido, dá-lhe um abraço para eles. Manda um abraço. É, um abraço para eles todos e para quem está tudo bom. E daqui a bocadinho estás a fazer mais coisinhas boas. Ok, já a seguir. É, já a seguir. Já a seguir. Foi só uma pausazinha para o café. Eu também não tenho, mas não tem um toque grande aqui atrás. Bem, olha cá está, meus amigos, parece-me que há os últimos ficos. Cá, Andréia. As últimas uvas de cheiro. Olha, eu já dizia que tinha acabado, mas não acabou ainda. As últimas uvas de cheiro. Que coisa de boa. E os últimos... Olha, põe a ver, prova, prova! E os últimos fuigues... Já vê os fuigues que é? Ó, 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 Sra. Ivo escrito uma coisa que me dá, ó. Oh, não? Amanhã a gente tem disto. É produto de colo de água. Eu é que levo os últimos fuigues. Ó, olha eles aqui. Ó, os amanhã a mais. Ó, os... Ai, que coisa mais linda. É, mais linda, mas agora já são meus. Não aparece. A gente vai comer mais tu. O dinheiro é teu e as uvas são minhas. E é assim. Ó, ó, ó. Olha para isso. Ou poucas, mas a gente dá qualquer coisa. Pai, deixa-me já comer já essa. Ó, Sra. Ivo isto hoje é uma coisa rara. Que isto agora há pouco. Aí pá. Isto agora cada quinto devia ser a desejo. Ai, que saborzinho. Então foi as últimas cua que levo, não é? É, as últimas uvas. Pronto, olha. Eu amanhã ainda apanhar mais figues para vender. Ok. Mas então, hoje é os últimos. Hoje não há mais. Ok. Mas vais te consoloar que isto ainda está aqui, ó. Vou, vou-me consoloar mesmo. A chuva não fez mal nenhum. Parece... É que uma manteiga. Ah, isto é que uma... É que uma... Pronto. Que o André seja para a tua saúde. Pronto. Eu a que agradeço. Eu a que agradeço. Está bem. E seja sempre bem vinho. Não, não, não. Eu já as peguei, mas podes comer um cachimbo. Não, não. Fica tudo para ti. Ah, tá, mora. Muito dinheiro que tu ficas com as uvas. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para ti... Para ti, ó imigrante, E vives longe distante da tua pátria primeira. Percebe. Percebe. Percebe com amizade. Um abraço de saudade. Deste amigo da terceira Beçada Beçada com a risada Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Deste amigo da terceira